Tragédia no Pantanal. 14 pessoas morreram em setembro deste ano depois que um tornado, com ventos de 93 km por hora, atingiu a cidade de Porto Murtinho, a 430 km de Campo Grande. O barco-hotel, o sonho do Pantanal, naufragou a 5 minutos de atracar. Estavam a bordo 27 pessoas, sendo 16 turistas do Paraná e 11 tripulantes. A embarcação em que eles estavam é muito parecida com esta aqui. A tromba d'água que virou a embarcação seguiu para a cidade formando um tornado que deixou um rastro de destruição. Tudo foi muito rápido. Os sobreviventes afirmam que viveram cenas de terror. Olhando do lado da barranca, vendo os amigos afundando e gritando socorro e foi afundando um, afundando o outro. É uma imagem que jamais vai ser esquecida. Muito terrível. A capital também foi atingida por um fenômeno raríssimo para a nossa região. O redemoinho, de quase 80 metros de altura, atingiu uma velocidade de até 45 km por hora. Tipo como se fosse um furacão, igual aqueles filmes, né? Resultado da onda de calor que atingiu Campo Grande no mês de outubro. As temperaturas chegaram a 40 graus, com sensação térmica de 45 graus. A umidade relativa do ar chegou a 13% na capital e a 11% nas cidades de Coxim e Rio Verde. O calor nunca antes registrado na história do estado causou mortes na capital. Duas pessoas que participavam da Volta das Nações morreram em decorrência da temperatura que chegou a 39 graus. As fotos de Antônio Andrade, de 68 anos, restaram de lembrança daquela manhã de domingo de 12 de outubro. Esta é a segunda morte registrada de pessoas que participavam da prova naquele domingo. A média de falecimentos por causas naturais por dia na capital subiu de 15 para 27. A maioria pessoas acima de 70 anos. Os fenômenos naturais causaram transtornos, mas também resultaram em belas imagens. No Pantanal, a cheia deste ano surpreendeu muitos fazendeiros. Apesar dos alertas emitidos pela Embrapa de que o nível do Rio Paraguai pudesse subir 6 metros, pequenos e grandes produtores só fizeram manejo do gado quando as propriedades foram inundadas. A cheia deste ano foi atípica, porque chegou tarde e rápida demais. Para encontrar os animais ilhados e retirar das áreas alagadas, este produtor utilizou até um helicóptero. O trabalho do helicóptero é fundamental para ajudar os peões a encontrar o gado que está fugindo da cheia, procurando as partes altas, os campos secos. E a vazão da água está mais lenta do que o normal. O nível do Rio Paraguai está um metro acima da média para esta época do ano, indicando que para o próximo ano, 2015, poderá haver uma super cheia. Enquanto o Pantanal ainda está inundado, os piscicultores da região nordeste do estado atravessaram a pior crise dos últimos 40 anos, em razão da forte estiagem na região sudeste. A seca que atingiu os reservatórios de São Paulo refletiu aqui no estado. O nível da barragem em Ilha Solteira ficou 8 metros abaixo do nível normal, prejudicando a piscicultura em Aparecida do Taboado, município a 460 quilômetros de Campo Grande. Os custos de produção e manejo subiram 20%. Os piscicultores da região de Aparecida do Taboado são responsáveis por 30% da produção nacional de tilápia e correram o risco de parar com a atividade. Se baixar mais 2 ou 3 metros aqui, literalmente a gente tem que parar. Aí seria o fim da piscicultura. Depois de 9 anos sem grandes inundações, moradores da Vila Popular em Campo Grande foram surpreendidos e voltaram a sofrer com o alagamento. Pelo menos 30 famílias foram obrigadas a deixar as casas em busca de abrigo. Famílias perderam quase tudo. Prejuízos, rastro de destruição. Para os moradores, o fechamento da comporta do Córreo do Imbiruçu foi o responsável pela inundação. Foi mais a pera da comporta, Friboi. Tá fechada a comporta? Isso é a que abriu agora, por isso que eu estou baixando. Quando fecha lá, acontece isso. O que que fecha lá? Por acaso, é fazer repastecimento da Friboi. Eles fazem tratamento daquela água. Aí tem que encher lá dentro, lá, pra abastecer as casas do bordão. E o ano deve terminar mesmo com saldo de muita chuva. O nível do rio Aquidauana subiu rapidamente, chegando a 8 metros e 90 centímetros. 6 metros acima do normal. 33 famílias foram expulsas de casa por conta da cheia. É só pra vocês terem noção da intensidade realmente dessa enchente. A água já invadiu dezenas de residências. E os moradores já tiveram que abandonar os imóveis. Se tiver uma chuva muito grande, ele volta a subir. E o repique é a pior coisa que tem. Ele pega a caixa do rio cheia e isso faz com que ele volte a subir mais rápido do que subiu até agora.